This is the leech app Não é este nego Sinto-me Puro Portanto, vejam este nego Sabe como Estás Chuva e sentes Os raios Estou vendo O marco e os poderes Jogar no leech app Não me faças para jogar Não toca na minha bola Eles, eu acabo Venham por mim O meu tempo é dinheiro com vocês Estou aqui Sem respeito Sem consideração Estou aqui mãos Sem adiante e profissionais Sem irmãos, estrangeiros E sem promoções para carros britânicos Joguei isto Vamos continuar assim E disse-lhe Parecia como que o meu pai nunca luz Perdeu-me Longo molho espaguete pela boca Se vocês não estão mexendo Sou eu Vou agora passar Vocês não estão mexendo Então a vossa dignidade Está toda perdida Atenção da luz Estou pronto para eles Queridos Estou pronto para eles Ver-nos o escuro Ser armado Sinto-me lá preparado Quando preparar o armário As suas armas Uma decisão De duas coisas Natal Resumo de temperatura Acosta fiscal Dor Concentração Alguém Terá a morrer Dor Dor Deixe-me passar a noite Deixe-me passar A noite Deixe-me passar a noite Acordes com todos os seus negros da costa leste Acordes com os meus negros da costa leste Acordes com todos os negros da costa leste Acordo à noite E todos os meus manos da costa leste Eu sou feito Bandidos Eles não tocam Nas suas correntes Sentindo-me triste Sentindo-me que parará Somos um peixe dentro de um aquário Agora os meus federais querem-nos colocar Onde dei-me luz do ladrão Mas eu lancei o anzol E os meus bermes agarram Coropis seguram suas respirações Querem se meter comigo Quando estou embriagado Correndo correndo Esfrujando todas as costas leste Mississippi Sou invisível Puxando cordas com o meu dedo Me indico Temos mulheres que estão Fique Espeito De f... De f... De f... De f... De f... De ver uma aleijada Difícil Mas estou tomando Adiantei Ir pelo difícil Só te dará 2 valas Agora só eu Que vou adiante Agora desde que eu era Um jovem A única opção pra mim Era a penitenciidade Sempre decorrendo Correto De ridicularizando Esses negros Porque eles são coartes E num xebrelecente E um contínuo forte nesse jogo Conseguem desentender? Culpem a minha mãe Eu sou bandido Nasci assim, desperto Antes que o sol se ponha Mas é rápido que os traficantes me digam A verdade negro culpado Acerto essa bomba Sobre esses negros engraçados Quando armarem suas armas Precisam de três coisas Metal, corrente, temperatura Acima de 400 graus Quando sacudir a noite Com todos os meus manos da costa leste Ninguém me amou Quando eu era fracassado Dedo negativo Senhor, me perdoe Se eu fumar esses demais veios Há minhas putas fodolas por detrás Eu ganho já o meu próprio dinheiro E onde eu estou andando Me perguntando Quando esses pensamentos andando Enquanto esses negros se perguntam Por que é que eu levei os tiros e não morri Quando armarem as suas armas Precisam de três coisas Metal, corrente, temperatura a 400 graus Sobola à noite Vão ver eu e os meus negros da costa leste Perfegar essas putas por detrás Ilusão Eles vão ver quem será o próximo a tentar Me chorei Diabos, não Lágrimas derramadas por todos os meus manos Lágrimas derramadas por esquadra Por um amigo morto Suponho que vejam todos Suponho que vejam todos Quando armarem as vossas armas Precisam de três coisas Metal, temperatura a 400 graus Se acudo à noite E vão ver os meus armas da costa leste Que esse lugar não apanhar De surpresa deixem eles Passarem e vejam todos O outro lado Poderá sobreviver Acordar em negro Quando vocês acordarem Desta viagem Através das luzes Faremos um passeio Agora todos Querem nos deixar Ver o negro da linha Oeste Que onde os negros Cobardes Cobardes Agora todos Mortos Pela Capa da frente Mortos Atidos Na cabeça Negros Gritam Meu nome Que é Similar A conduta Filhos da puta Sabem que estou Chegando E é por isso Que eles Fogem dos seus Tumulos Tumulos Olha Relaxa Meu negro Teus livres E sinto-me preparado Dianteira Droga Porque o corrupto Não o importa Nenhuma Merda Onde estás Os negos verdadeiros Agora Continuo fugindo Não estou preparado Não estou preparado Eles pensaram que estávamos em frente de um De um para o outro Certo Recarregue E continuo Envaziando 7092 graus De areia Que ainda dá-me Polhete E todo E tudo o tempo Todo o tempo Que levo Deste planeta Alguns filhos da puta Malignos Pronto para Deixar Esses merdas Um negro Que jamais Deve ter nascido Tarde demais Um grande erro Acorrido em 92 Eminem Um pack Two pack Three pack Four pack Three pack Hoje Código Estamos Não me ver Jogando 15 horas Mais 30 minutos 15 segundos Até o total Mantém Tarde Negros Que me falharam No passado Pagaram Alguns dias Não são longos Estou chegando Forte Rápido E acima De 18 Porcos Negros 10 Parvalhões E 2 Falhados Abaixo Ora Isso Vai Forte Menos 12 segundos Da lianteira Que jamais Passa Fazer Vai O meu Cruzado Vida Esquerda Vida 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 Vida